Temos mais uma tier list pra fazer aqui. Se liga, melhores jogadores do futebol do século XXI. Tem uma seleção de jogadores e aqui a classificação. Lendário, no máximo 3. Foda, muito bom, bom, mais ou menos, podre, não lembro e não conheço. Começando então aqui com Beckham. Beckham pra mim sempre foi um jogador bom, tá? Agora eu não sei se ele foi muito bom ou se ele realmente ficou bom. Eu não sei no sentido pra mim. Tô pensando agora, tô pensando na minha resposta agora. Eu acho que ele é um cara muito bom midiático, tá ligado? Foi melhor do que ele foi jogador. Porque pra mim, ele é um cara da mídia. Tipo assim, ele é craque pra isso. Pra jogador de futebol, ele fica entre muito bom e bom. Mas aí eu vou deixar ele com bom. Temos aqui o cara em Benzema. Benzema pra mim, mano, coisa. Tá sem discussão. Não tá tão bem na Arábia Saudita agora. Tá tendo lá problemas com técnico e tudo mais. Mas o Benzema, ele é acima da média. E já vi ele jogando ao vivo, tá? Um amistoso Brasil e França. O Brasil venceu a França. Mesmo assim, naquele jogo que eu vi ele ao vivo, eu olhei pra ele e falei, mano, esse cara é diferente. Olha que foi lá em 2013 isso. Temos agora o Buffon, né? Buffon pra mim, mano. Pô, é que lendário só pode 3 aqui, tá ligado? Então eu vou botar ele aqui no foda. Buffon, fica aí. Tá tudo bem pra você. Temos agora o Cannavarro, cara. O Cannavarro ganhou uma bola de ouro, se eu não me engano. Tá, depois da Copa do Mundo, que a Itália foi campeã. E eu acredito que ele seja aqui muito bom. Muito bom pro Cannavarro, eu acho que é show. Cacilhas. Teve um momento brilhante no Real Madrid. Depois ele foi pra um time de Portugal, acho, Porto, se eu não me engano. Cara, na época do Real Madrid, eu lembro que eu era mais moleque e esse maluco pegava tudo, velho. Então, eu considero ele um goleiro foda. Felipe Coutinho. Eu teria que fazer uma classificação nova pro Felipe Coutinho, que seria assim. Jogadores do meu coração. E o Felipe Coutinho entraria ali. Acompanhei a carreira do Felipe Coutinho. Gosto muito do Coutinho. É um dos meus jogadores favoritos. Tenho um carinho, assim, por ele. Incrível. Mas, cara, se eu pegar um recorte da carreira do Coutinho, eu acho que aquela época do Liverpool ali, Seleção Brasileira, logo que siga que ele foi pro Barcelona, ele fica aqui no muito bom, tá? Mas aí, o restante da carreira dele, eu vou botar no bom. Que crime. Que crime comigo mesmo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, toma. A gente vai pro Dani Alves. Pegaram a referência? Drogba. Drogba. Pô, Drogba era muito bom, maluco. Que atacante absurdo. Do campeão da Champions com o Chelsea, perdeu o Mundial. Mas era brabo. E aí, a gente vai pro Eto'o. Cara, o Eto'o também muito bom, mano. Também muito bom. Quase que... Não, eu acho que eu vou aqui de foda pro Eto'o, tá? Porque, mano, ele fez um ataque sensacional no Barcelona. Na Inter de Milan também, ele foi muito bem. Então, eu boto ele como foda. E aqui, a gente vai pro Griezmann. Cara, o Griezmann... Tá ligado que o Griezmann, ele é bom pra caramba. E eu sempre fico pensando, mano, será que o Griezmann tá aqui? Tipo assim, ele é um craque, ele é muito bom, ele é um craque de fato, né? Mas, cara, ele joga no Atlético de Madrid há muito tempo. Eu não sei definir se ele é foda ou muito bom. Eu acho que ele ficaria no muito bom. Vamos deixar o Griezmann no muito bom. Mas ele é bom demais. Não tá fazendo sentido eu falando. Mas eu acho que muito bom tá legal pro Griezmann quase chegando no foda. Haalandinho, olha, muita coisa pode mudar na carreira do Haaland. No sentido dele virar Goult. No momento, ele é foda demais. Não tem o que discutir. Haaland é foda. Hazard já se aposentou. Foi uma decepção depois que ele foi pro Real Madrid. Teve vários problemas com balança, lesões. Não conseguiu se firmar no Real Madrid. A expectativa da gente era que, mano, esse cara agora vai ser o melhor do mundo. Se a gente pegar o recorte da carreira dele, no Chelsea ele foi bem demais. Então, eu considero ele muito bom. E aí, chegamos aqui no Thierry Henry, cara. Thierry Henry, muito bom, bom. Não, bom não, né? É, Thierry Henry dá pra deixar no foda. Ibrahimovic. Toma no foda. Não tem jeito. O cara fazia a diferença, né? Era lendário e se aposentou há pouco tempo. Iniesta. Ai, ai, ai. Ah, eu acho que eu botaria até no lendário. Mas é porque só pode três. Então, eu tenho que cuidar com isso. E essa seleção de jogadores são jogadores excelentes, né? Então, é difícil ali deixar foda muito bom. É tudo jogador bom, tá ligado? Mas eu acho que tá ficando justa a lista por enquanto. Mano, é o Oliver Kahn isso aqui? Cara, se for o Oliver Kahn, beleza. Se não for, me perdoa. Eu acho que é o goleiro lendário da Alemanha. Perdeu a final da Copa do Mundo 2002 pro Brasil. Muito bom. Só que, cara... Eu lembro que o pessoal... Se é ele, tá, gente? Posso estar enganado, mano. Posso estar enganado. Talvez não é ele. Mas eu vou considerar como se fosse o Oliver Kahn. Então, eu vou entre... Muito bom. Vamos deixar ele no muito bom. O Kaká lendário, né? Não, lendário não, né? É assim, ele foi o último jogador brasileiro a ganhar uma bola de ouro, né? O melhor do mundo. Eu vou deixar ele no foda. Eu vou deixar ele no foda. Em primeiro lugar, inclusive, aqui, ó. Em primeiro lugar, tá? Porque o Kaká, naquela época, ele jogava no Milan. Mano, destruidor demais. Depois ele foi pro Real Madrid. No fim, teve muitas lesões. Close. Atacante lendário da Alemanha, né? Da seleção alemanha. Cara, ele era um cara artilheiro, assim, sabe? Mas eu não considero ele, assim, um absurdo. Pra mim, ele fica entre mais ou menos e bom. Eu vou deixar ele no bom. Temos aqui o Kroos. Pô, o Kroos é fora de série, na minha opinião, tá, gente? Tô mandando foda. Philippe Lamp também era lendário, mas eu... Assim, lendário, o que eu digo, né? Pô, o cara já é aposentado, tal. Eu considerei ele muito bom. Lampard, eu acho que dá pra gente deixar também no muito bom, né? Fez história no Chelsea. Meu Deus, Lewandowski aqui, ó. No foda. Não tem jeito. Deixa o Lewandowski aqui. O que ele faz de gol não tá escrito. Mesmo esse Barcelona aí, mais ou menos... Se a gente pega ali no Bayern de Munique, mesmo, destrói. Mas mesmo no Barcelona, mais ou menos, ele sempre tá comparecendo. Sempre tá fazendo gol. Lukaku, cara. Lukaku. Bom, vai. Acho que não mais do que isso. Ao mesmo tempo que ele é bom, às vezes ele parece um bagre. Então, tipo assim, acho que o bom... Tem vezes que ele tá no mais ou menos, tem vezes que ele tá no bom. Vamos deixar no bom aqui pra ser bonzinho com o nosso grande amigo Lukaku. Marquinhos, muito bom zagueiro, né? Teve até fases melhores já, mas é um zagueiro muito bom. O Mbappé é o mesmo esquema aqui do Haaland. Pode ser que no futuro ele vire um lendário, um golte. Mas, por enquanto, ele fica aqui, não foda. Com licença. Com licença, ET chegou. Pegou a vaga aqui do... Não. Pegou a vaga do Cristiano, porque não tem jeito. Os dois são lendários. Até o momento aqui tem os dois. Mas lembra-se. O Messi é fora de série demais. Acho que teria que ter uma classificação para o Messi aqui. Tô brincando. Vamos assim. O Modric é outro... Mano, cobra da bola, né? O Modric é foda. O Miller. Cara, o Miller é o seguinte. Eu tenho uma relação com o Miller que é curiosa. Eu acho ele muito caneludo e muito ruim. Só que sempre quando eu falo isso, ele vai lá, mete gol, faz assistência. Eu sei que ele é muito importante para o Bayern de Munique. E ele fez muito gol e muita assistência. Ele é um jogador bom. Mas eu, eu acho ele aqui... Bom. Só isso. Só isso. Quase botando mais ou menos. Agora a gente tem o Neuer, né? Já teve a sua fase foda. Agora a gente está mais para bom. Muito bom assim, né? Mas eu considero, pela carreira dele também, foi um goleiro fora de série. Então deixamos aqui no foda. Neymar. Pera lá. Pera lá. É que tem muita gente boa aqui ainda, tá? Tem o Romário. Tem o Roberto Carlos. Eu acho que muita gente ia botar o Neymar no lendário. Até eu botaria se não tivesse outros caras aqui. A parada do Neymar é o seguinte. Para mim, ele é um dos melhores brasileiros nos últimos tempos. Com certeza. A gente está falando do século XXI. O Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo aparecem aqui também. Romário, verdade. Mas, cara, eu acho que o Neymar, ele poderia ter entregado mais do que ele entregou. E olha o que ele entregou, foi coisa pra caramba, assim. Só que a gente que cresceu assistindo o Neymar, viu ele no Brasil destruindo. Depois no Barcelona destruindo. Depois chegando no PSG. O início do PSG dele foi muito bom. Aí depois veio muito problema com lesão. Eu achava que o Neymar ia ser, tipo assim. Ia ser os três reinando aqui, a nossa geração aqui, velho. Mas, nos últimos três, quatro anos, o Neymar não vem bem. Muita lesão atrapalha o seu desempenho, não joga. Muito problema fora campo também, então ele vem aqui pro foda. Pirlo, muito bom jogador. Temos agora o Puyol. Também é um zagueiro muito bom. Cara, isso aqui me parece o atacante Raul do Real Madrid, né? Dá pra considerar o Raul também muito bom. Assim como o seu amigo Ribery. Chegamos em mais um brasileiro. Rivaldo, cara. Nossa Senhora. Rivaldinho, Rivaldinho. Já foi o melhor do mundo. Teve passagens marcantes pelo Barcelona. Depois foi pro Milan. Aí depois começou a meio que desandar a carreira dele. Cara, o Rivaldo teve momentos assim absurdos. Então, foda. Robin, muito bom também. O Berto Carlos, pra mim, um dos melhores laterais da história do futebol, mano. Pelo menos um dos melhores laterais finalizador. Fato. Então, foda demais. Baixinho. Baixinho? Que isso? É muito foda. Ele poderia ficar no lendário. Mas só tem vaga pra três. E aí vai afunilando, né? Eu vou fazer o seguinte, mano. Olha só o que eu vou fazer comigo, hein? O Ronaldinho eu vou botar lá pra trás. O Fenômeno eu vou botar lá pra trás. E também o Adriano lá pra trás. Junto com o Zidane. E o Xavi. Porque a gente só tem mais uma vaga pro lendário. Então, entre Xavi, Zidane, Adriano, Ronaldo e Ronaldinho a gente vai escolher um. Mas vai ficar pro final. O Rooney foi um jogador muito bom pra foda, hein? Mas eu vou botar ele muito bom. E aí, cara. Temos aqui o Schweinsteiger. Cara, o Schweinsteiger teve seus momentos bons. Eu lembro que depois ele foi pro Manchester United. Mano, eu achava que ele ia jogar muito. Não deu liga. Depois aí ele meio que largou, assim, né? Foi pra MLS. E aí se aposentou. Mas é assim. Eu vou botar ele no bom, tá? Vou botar ele no bom. Pô, na moral. Esse aqui eu não sei quem é. Não conheço. Mano, não consegui reconhecer o jogador. Sérgio Ramos muito foda, tá? Muito, muito. Outro jogador que eu não sei quem é, cara. Ah, o Cevchenko. Cevchenko. Teve momentos absurdos, tá? Eu vou botar ele como muito bom. Mas ele fica quase... Mano, é aqui, ó. Foda muito bom pra ele, tá? Eu vou botar ele no muito bom. Suárez é outro que poderia ser lendário. Mas vamos de foda. Tote. Cara, carreira maravilhosa. Absurda na Roma. Mano, cara lendário. Demais. Foda. E a gente tem agora o Van Pers. Eu lembro que jogava muito no Manchester, no Arsenal. Eu achava ele bom, mas eu lembro que tinha uma época que eu achava ele mais ou menos também, assim, tá? Coisa da minha cabeça, talvez. Mas não me marcou tanto ao ponto de eu achar ele foda. Então, ele entra muito bom. Pogba. Cara, Pogba eu vou deixar no bom, velho. A gente viu ele surgindo na Juventus. Caraca, que jogador absurdo. Mano, o hype. Porque ele tava jogando muita bola. Então, o hype no Pogba foi muito grande. E ele é um cara carismático, né? Então, ele vai pro Manchester. E ele era da base do Manchester. Ele saiu da base do Manchester, ele foi pra Juventus. Aí, depois do Manchester, ele foi lá e pagou uma nota dele. E ele não se firmou no Manchester. Não se entregou. E ele volta pra Juventus e também não entrega. Tem lesão séria no meio disso tudo. Mas, vamos considerar bom. Teve um momento bom na carreira dele que foi realmente fora de série. Mas, vamos deixar ele aqui no bom. Chave. Caraca, chave lendário também, né? Foda. Temos aqui, agora que complica, velho. Agora que complica. Nossa, mano. Zidane, pra mim, é lendário. Mas, o Ronaldo Fenômeno tá acima dele. Então, fica assim, ó. Tau. Ronaldo Fenômeno lendário. Zidane vai pro foda. Adriano vai pro foda. E o Ronaldinho Gaúcho vai pro foda. A gente termina aqui esse tier list. No fim, a gente não teve nenhum mais ou menos ou podre. Porque, mano, a seleção dos melhores do século XXI. É a seleção dos melhores. Como é que vai ter algum mais ou menos ou podre? Não tem. Não tem. Porque, mano, a seleção dos melhores do século XXI, pelo menos, é o que trouxe esse tier list pra gente. E ficou assim a classificação. O que vocês acharam? Concordam? Mudam alguma coisa? Comentem aí, beleza? Eu sei que aqui, ó. O trio Golt está bem posicionado, na minha opinião, né? Dá até pra fazer um trio de ataque com eles. O Ronaldo Fenômeno mais centralizado. Aí, botava o Messi na ponta esquerda e o Cristiano Ronaldo na ponta... Na verdade, o Messi na ponta direita e o Cristiano Ronaldo na ponta esquerda e fechou. Mas é isso. Comenta aí o que vocês acharam. Também, bota a opinião de vocês pra eu estar dando uma lida depois do vídeo. Eu quero saber qual a opinião de vocês direitinho. Tamo junto e até mais.